Tenente, me conta como aconteceu. O senhor estava nessa ocorrência, está sabendo dessa ocorrência direitinho? Porque a felicidade dela de ser salva foi impressionante? É, é, foi, é uma situação, foi uma situação bem atípica, né, bem inusitada. É, a criança, ela entrou no quarto, numa suíte, né, pra ir ao banheiro e a porta a princípio estava aberta. Aí tinha uma janela no quarto, o vento foi e bateu a porta do quarto e fechou a criança lá dentro. E ela tentou, ao tentar abrir a porta, em vez de ela abrir, ela fechou, né, ela trancou. A chave estava na fechadura da porta e ela foi, deu duas voltas na chave e não conseguiu abrir mais, né. Que bonitinho, deixa eu fazer uma pergunta. Quanto tempo, mais ou menos, ali demorou, no momento em que vocês foram chamados, pra chegar à conclusão dessa ocorrência? Foi, foi, foi rápido, né. A mãe que demorou um pouco pra acionar o bombeiro, porque ela tentou conversar com a menininha pra ver se a menina conseguia, é, 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 girar a chave no sentido contrário pra abrir a porta. Aí no momento que nós fomos acionados, é, de imediato deslocamos. E aí o pessoal com técnicas ali de salvamento terrestre, né, com uma micha, que é um equipamento que, que faz a abertura de fechaduras, rapidamente a gente conseguiu abrir ali a, a, a fechadura da porta e retirar a menina de dentro do quarto. Você falou que é uma coisa mais atípica, mas menino é genioso, né. Menino, você vai, quando você olha, se tiver em silêncio, você pode correr atrás, né, tenente? É, criança, é, criança ela tem que ser 100% supervisionada o tempo inteiro por um adulto. É, qualquer tipo de ambiente pode provocar um acidente com, com criança. Ambiente doméstico, é, existem muitos riscos que a, que as crianças, elas, elas não conseguem prever, elas não conseguem, é, identificar. Então a gente sempre orienta pra ficar sempre alerta, que criança, ela realmente, ela se coloca em situação de risco o tempo todo. Ô, tenente, durante ali esse resgate que vocês fizeram, que aquela que não foi um resgate, né, gente, porque se a mãe sozinha não daria conta de fazer. Mas na hora que vocês estavam ali, a mamãe conversava com a criança, vocês também chegavam a conversar com ela pra ela ficar calma, ou ela ficou tranquila o tempo inteiro? Não, a criança, ela não estava muito tranquila. Isso é uma questão importante, Silvio, que é uma, é uma situação, é uma emergência, é um resgate, mas a criança, ela não está ali, nesse momento, é, correndo um risco de, de integridade física dela. Então é uma questão muito importante, os familiares, principalmente, que até a chegada do corpo de bombeiros, tentar acalmar, né, a criança, manter essa criança calma, é, até a chegada da, da equipe de socorro. A equipe de socorro chega, com certeza nós vamos, é, tentando um contato verbal com essa criança pra acalmar ela, pra poder estar realizando o resgate. É, até, também, importante, Tenente, no caso, se tiver janela, né, se for um apartamento, porque a criança, no desespero, ela pode tentar resolver a situação sozinha, manter a criancinha também mais perto da porta. Enfim, mãe tem essas técnicas, viu, Tenente? Obrigada pela sua entrevista.